Bom dia, bom dia pro povo! Passando aqui pra dar um recado, desejar aí Feliz Dia das Mães para todas as mães do nosso Brasil, principalmente a minha mãe também pra mãe de João Pedro, Micaela Lauana, minha irmã então, Deus abençoe aí a todos vocês que não tem dia, né? Mãe não tem dia mãe é o ano inteiro, toda hora, todos minutos, todos segundos tô por cá pela Bahia o coração tá apertado, galera, tá em casa, uma velhinha então é isso aí cheiro para todos vocês, todas as minhas seguidoras é quem tá ali, ó já não treino, elas mal, tá ali, ó Leozinho chegou na pista, ele já ô mulher, tu com esse cumprimento todo nessa areia oh boy então, tudo bem, tá ali, ó no, já tá ali, ó bom, tá ali, ó bom, tá ali, ó bom, tá ali, ó né, ó e ó ó